olá pessoal seja bem-vindo ao canal sou o Tânio Luiz então eu vou fazer um esse vídeo aqui para ajudar um inscrito aí que tá com uma TV dessa e ele tá com a fonte baixa lá né então eu falei que talvez eu fazia um vídeo explicando como é que funciona a fonte para ver se ajuda ele lá tá e aproveita vocês aproveita e já aprende também aí junto mais ou menos como é o funcionamento dessa fonte aqui tá essa aqui é uma TV sempre 29 polegadas de tubo né antiga é a fonte dela não é não é fonte muito complexo não é bem simples tá é só que tem um detalhe aqui ó que eu não tinha visto ainda é um transformador aqui no primário do transformador aqui os enrolamento é separado mas ele atenção é induzido daqui para cá geralmente esse ponto do meio que são unidos né e esse aqui não é unido aqui é unido para essa ponta é unido com essa aqui e essa com lá aí esse enrolamento é que faz uma indução para esticar aí para fazer alimentação né então esse aqui ó o esquema tá é olhando assim para quem não entende fica achei meio que meio meio complexo né mas aí eu vou ilustrar ele para vocês aqui vocês vão ver que é não é tão não é tão complexo é bem simples e aí tá o esquema já ilustrado para ajudar o melhor entendimento aí né pessoal olha isso aqui então é uma TV sempre esses são os modelos para que ele serve 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 para vários modelos tá vendo 29 82 29 16 29 22 29 54 tá então aqui essa fonte que tudo vai começar por aqui né tomada aqui ó aqui o pino da tomada tá uma linha do AC vai correr por aqui afora tá vendo passa pela filtro de linha o outro lado dele vai subir aqui tá vendo vai vir aqui e vai vir aqui na ponte retificadora onde tem um símbolo da ponte retificadora lá tá vendo que é os do meio né a outra linha aqui ó do AC ela vai passar por aqui passa por um fusível aqui de entrada tá passa pela chave de ligar essa é uma chave de liga e desliga de manualmente aí ela vai vir aqui passar pelo pelo filtro de linha pelo outro lado filtro de linha né vai subir aqui tá vendo vem cá e vem aqui do no outro pininho da ponte retificadora que os dois esses dois pino aqui os dois pino do centro né e esses dois aqui os pino das laterais e o pino da lateral da ponte retificadora ele vai a terra através de desse resistor aqui essa essa bobina vai fazer o aterramento tá é então essa resistência aqui é uma resistência de proteção às vezes ela queima também o lado positivo aqui vai fazer o mais B né ele é filtrado nesse capacitor aqui ó essa tensão é filtrado nesse capacitor aqui tá e aqui vai correr 180 volts aí tá essa alimentação essa alimentação vai vir nesse nesse enrolamento que vai ser induzido para esse indicar e vai sair aqui ó vai passar por essa bobina vai vir aqui no dreno do STR do STR da fonte esse é um STR W65554 é um STR de sete sete pinos em pé trabalho em pé então vai tá chegando o pino um dele aí ó pelo no dreno né a tensão vai chegar por aí ó tá é para isso aqui começar a funcionar tá precisa da fonte dele que é o VCC aqui tá vendo alimentação essa alimentação aqui a partida dela vem vai vir através desse AC aqui dessa linha de AC e vai passar por esse resistor aqui ó 120 220K tá ela vai vir aqui alimentar aqui o pino 4 e vai ser filtrado né vai ser vai alimentar também aqui o o fotoacoplador pino 4 fotoacoplador tá e ele vai ser filtrado é nesse nesse capacitor aqui ó esse capacitor aqui fica sendo filtro dessa 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 fonte aqui ó quando ela surge aqui e depois que ela surge aqui ó né isso aqui vai vai a massa tá vendo vai ao terra então quando isso aqui essa tensão chega aqui aqui dá partida isso passa a funcionar gera uma tensão aqui que vai realimentar fazer a alimentação aqui em cima tá então esse circuitinho aqui mais esse aqui vai manter essa tensão funcionando aqui ó isso aqui estando funcionando tudo aqui vai gerar as tensões de cá né é uma das tensão aqui é aqui aqui ó em torno mais ou menos de 15 16 volts por aí assim né vai descer nessa linha aqui passar por esse resistor aqui aqui tem um tem um 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 zener aqui ele deve ser de 12 volts né ou ou de 5 não é 12 ele é 12 volts porque alimentação aqui é 12 volts tá vendo aqui é 12 aqui é 12 volts ou 5 volts né é 12 volts quando tá funcionando e 5 volts quando tá em standby tá então as duas alimentações que tá chegando aqui já tá aí para é para isso aqui começar a funcionar vai depender do led acender aqui tá esse led só vai acender aqui depois é que tudo isso aqui passa a funcionar aqui tem um regulador que é o é o ta tá é 431 né l a 431 ta 431 mais comum tá é um parece um transistinho tá então esse que esse esse reguladorzinho aqui ó precisa dessa tensão 2,4 aqui para tá funcionando tá quando quando ele tá em standby ele fica em fica em 1,8 tá e essa tensão aqui ó ela vai vir por aqui tá vendo ó desse divisor de de resistência aqui ó de resistência aqui ó de resistência aqui ó vai sair essa tensão aqui vai vir dessa alimentação aqui ó ó dessa alimentação aqui ó que é alimentação de 130 volts tá então quando quando ele tá em funcionando tem 130 volts aqui ó quando ele tá em standby cai para 88 tá então essa tensão é tá em 130 a tensão vai alimentar aqui tá vai vir aqui vai passar por esse divisor de de resistor aqui e surgir a tensão aqui 2,4 dando partida nesse fazendo com que esse regulador funciona fazendo aterramento aqui ó né fazendo aterramento aqui acendendo o led tá acendendo o led o led conduz faz com que eu vou esse transista aqui interno o foto acoplador é faz a faz a condução de tensão mais e menos pra cá ó fazendo a tensão de feedback aqui ó tá então essa tensão de feedback aqui ó é o que vai manter o ajuste o ajuste do PWM interno lá dentro né do transistor MOSFET aqui interno funcionando tá porque aqui é que é o dreno do MOSFET então é esse feedback aqui vai manter o PWM interno aqui funcionando mandando esse transista aqui MOSFET aqui dentro ficar funcionando tá e é que vai ajustar é o que mais então essa tensão que vem por aqui né já falei por aqui é aqui ó em azul em azul claro tá aqui ó é o standby a linha do standby essa linha do standby tá vindo aqui de cima tá vendo quando é o standby aqui ele é 0 volts ou 0,7 tá 0 volts ou 0 volts ou 0,7 para ligar ele então quando essa tensão de 0,7 surge aqui tá é vai fazer com que esse 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 transista aqui conduza para a massa né e vai fechar para a massa é fazendo com que com que mata esse ponto aqui ó tá e esse ponto aqui ó do 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 LED aqui ó essa tensão aqui vai diminuir né ela vai subir aqui que aqui é exatamente eu não sei se você sobe ou se eu desce tá aí vai subir porque tá 0,9 ele vai subir a tensão aqui para dar partida é quando tá 0 volts ele vai desligar isso vai para standby tá aí o circuito é fica tá trabalhando só com 88 volts aqui ó talvez o problema que o que o amigo aí tá tá com ele já lá ele pode tá achando só os 88 volts aqui ó tá em torno de 88 90 mais ou menos é a tensão que ele tá achando aqui ó mas então ela não tem defeito para cá ele pode tá aqui ó no standby tá pode tá relacionado com o standby aqui ó ó por isso que tem ele teria que o amigo ele teria que verificar aqui ó a parte do standby aqui ó ver esse transistinho aqui esse zene aqui ver esse esse regulador aqui ó esse tl431 aí tá que o problema seu pode tá aqui ó tá ou pode estar nesse resistor aqui ó pode que tá que esteja algum deles alterado tá se estiver fora de valor também faz com que essa tensão aqui diminui também e também não não vai funcionar direito esse esse regulador aqui ó então ele é bom conferir primeiro a tensão é do 88 aqui que tá saindo aqui né que tem standby e fazer com que dá partida né isso aqui pode fechar esse direto tá ele pode fechar levar daqui para a massa tá para ver se ou abrir ele né ou tirar ele fora para ver se ela parte para ver se a tensão sobe aqui ó tá ou ele aterrando esse ponto para massa ou desligando desligando a base dele aqui desligando esse resistor aqui ó tá é essa tensão tem tem que subir tá essa tensão de 88 aqui tem que subir é porque às vezes a fonte parte dele tá em standby aí não tá tanto não tá dando partida então fica procurando defeito aonde não tem defeito que às vezes o defeito pode estar relacionado com standby tá pode ser que tá o pulso que pode tá faltando aqui ou pode estar pifado um desses transist aqui ou o reguladorzinho aqui ou até mesmo o fotocopulador tá mas geralmente esse problema aqui é esse ou é o filtro do mais 130 aqui ó pode estar aberto também tá tem um capacitor eletrolítico que filtra essa tensão aqui que é esse aqui ó ele pode tá tá fraco ruim também atenção vai baixar também não sobe tá não consegue o 130 essa fonte também aqui é essencial também esse esse capacitor eletrolítico também aqui é essencial verificar eu também tá e uma vez é verificou isso aqui ó a o o pulso do standby aqui também faz com que esse transito aqui a terra tá vendo ou abre né que tem ele zero é cinco volts zero aqui faz com que esse transito funciona é polarizando esse transito aqui ó para surgir a fonte do HVCC que é a tensão que alimenta o circuito integrado oscilador horizontal tá então é a tensão de 8 volts tá que vai depender desse desse circuitinho aqui também ó do pulso do standby então o standby que tá relacionado com a tensão de 8 aqui que não que pode sumir lá e também não funcionar ele pode também matar a fonte porque ele pode ele pode tá em ele pode tá em 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 standby né não não tá acionando teria que acionar aqui para poder funcionar tá ok pessoal então é a fonte é isso aí não tem não tem segredo é muito simples né é eu acho que eu já falei tudo que tinha de falar eu espero ter que ajude o amigo que tá tá consertando ela aí né se caso não resolver aí semana nos comentários aí fala qualquer coisa aí que eu faço mais uma análise tá primeiro eu tô começando pela fonte fazendo análise pela fonte tá porque isso também pode ser até que esteja pode que esteja tem um uma fuga né em cima do mais do mais 30 né ou em cima do mais 12 do 16 então tudo isso faz com que a fonte abaixo tá ok pessoal um abraço para todo mundo mundo com deus e até o próximo vídeo